Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se quiser saber mais informações é só ligar para o SAC 0800-000043 Aqui você faz seu empréstimo com as melhores taxas e sim burocracia E ainda tem o seu dinheiro na hora Onde? Na GoldCred, a melhor empresa de empréstimos de Manaus Olha só minha gente, o pessoal está dizendo aí Luís não está rindo hoje, não está brincando Não tem como brincar com o que aconteceu nesse último domingo Olha só, vale aí ressaltar que como aconteceu em 2017, onde todo mundo está mandando mensagem, áudio, com toque de recolher, justamente porque a bandidagem está querendo assumir o poder, está começando a acontecer também hoje, a partir desta segunda-feira, com bandidos espalhando áudio, com bandidos espalhando informações falsas. Por isso que a gente cobra aqui do secretário Luiz Marbonati para que a Secretaria de Segurança Pública possa se manifestar para realmente mostrar o que está acontecendo. Porque a vontade dos bandidos é colocar medo na população. A vontade dos bandidos é colocar medo na população, deixar todo mundo aflito e mostrar que eles estão no poder. E é incrível, porque como uma forma como está acontecendo, as situações que estão acontecendo, parece que realmente quem está no quarto poder é o tráfico, só as facções, parece, parece. E aí, secretaria, como é que vai ser? O que a gente vai fazer? A população vai ter que ficar em casa? Eu não vou poder vir trabalhar amanhã? O Davis, o Júnior, aqui o Chicão, ninguém vai poder vir trabalhar com medo de morrer? Com medo de ser abordado nas ruas? É isso que vai acontecer? Ou será que a gente vai conseguir realmente fazer com que a polícia possa dar uma resposta à sociedade? Possa realmente dizer que é eles que estão no poder? Porque pela declaração, pela declaração do Coronel Vinícius, a situação foi a seguinte, a situação foi a seguinte, pela forma como ele falou, pela forma como ele disse, que o mundo do crime tem uma regra de que não pode acontecer esse tipo de coisa dentro do presídio? É como se nós estivéssemos aqui submissos às facções. Será que é isso? Será que é isso que está acontecendo? Eu creio que não. Então a gente aguarda aqui a resposta da Secretaria de Segurança Pública. Vale ressaltar que a Humanizare, que é a administradora do Compagio e de outros seis presídios aqui no Amazonas, também não tem muita culpa aí não. Primeiro, porque as pessoas que trabalham pela Humanizare dentro dos presídios estão desarmadas, não ficam armadas, né? Porque quem anda armado dentro do presídio é a polícia. Então não tem muita coisa que fazer não. E agora, olha só, nós vamos voltar com a MEI Chapiama, porque esse assunto não vai parar enquanto não tiver uma resposta da Secretaria de Segurança Pública, dos verdadeiros administradores aqui da Polícia de Manaus. A MEI Chapiama está com um familiar lá no IML e vai entrar ao vivo aqui com a gente para trazer informações aí, o que as famílias estão passando e o que elas esperam. Bom dia, MEI. Pois é, Luiz, agora por volta de 10h30 seria liberado um segundo corpo, que seria a do Clayson, de 25 anos. Só que os familiares estão aqui aguardando essa liberação que está tendo bastante demora. Uma familiar dele está aqui desde ontem, até agora o corpo não foi liberado, ela já está aqui agoniada emocionalmente e até agora não foi liberado o corpo do seu sobrinho, né? Não, esperamos resposta. Eles falaram que precisa da identificação do RG, já trouxemos, os documentos estão todos aqui, né? Mas até agora nada, a demora está sendo muito, entendeu? Aconteceu isso ontem, hoje já praticamente já passaram de 24 horas e as mortes começaram 10h da manhã, de ontem. Você está aqui desde ontem aguardando a liberação? Desde ontem, desde lá da penitenciária a gente veio direto para cá, para reconhecimento de corpos e nada, nada. E até agora nada. A tua sobrinha, que é irmã do Clayson, que estava preso há dois anos lá no complexo penitenciário Anísio Jobim, estava lá no momento em que tudo aconteceu, estava aguardando para visitar o irmão dela. Ela conta para você como tudo aconteceu, se houve a rajada da polícia militar? Sim, houve. Ela disse para mim, afirmou que houve, que eles correram para a quadra para pedir ajuda da polícia. A polícia começou a dar rajada lá de cima, eles correram, de corredor a dentro, não tinham para onde correr. Pediram ajuda, estavam pedindo ajuda, eles não queriam morrer. Eles estavam pagando já a sentença deles lá, eles já estavam pagando. E eles não tiveram apoio também. Sabemos que eles são errados, né? Mas eles estão pagando, eles estão condenados ali para pagar. Meu sobrinho estava com infecção intestinal, com vômito, diarreia, disse que dá comida. Quando a comida vai, era azeda para ele. Eles são tratados lá dentro como cachorro. Nós pagamos tão caro, meu Deus, para fazer isso. E até agora nada, tantas mães sofrendo, a minha irmã está internada, ela não consegue. Ela não consegue comer, não consegue respirar. Acabou a vida dela, assim, todos têm um erro e temos que pagar nossos deus. Ele estava pagando a sentença dele, meu Deus, ele não matou. Ele não tirou a vida de ninguém para ser matado tão bárbara, tão cruel daquela forma. Por quê? O que que permitiram? Eles sabem que vão acontecer. Os detentos, eles permitem. Porque eles querem se livrar também. Eu não penso nos pais, nos familiares que ficam aqui sofrendo, meu Deus. Alguém da CEAP, alguém dos Direitos Humanos veio conversar com vocês? Nada, nada, nada. Não tem ninguém. Só estamos nós e Deus e suas mães com suas dores. Eu estou aqui pela dor da minha irmã, estou sentindo a dor que ela está sentindo. Então, não queira estar na pele de uma mãe que está sofrendo agora. É tudo que eu tenho para falar. Se coloque no lugar de uma mãe agora e de um pai, porque eu sei que eles têm. Todos eles têm um pai e uma mãe que foram colocados no mundo por alguém. O que a senhora espera daqui para frente de tudo isso? Meu Deus, eu queria que mudasse tudo isso. Eu queria que desse mais apoio para as famílias. Não para apoiar eles, que são errados, mas que desse assistência à família. Entendeu? Porque nem toda mãe está preparada. A mãe nunca se prepara para a morte de um filho. Nunca. Nunca esperamos isso. A tua sobrinha disse, no momento em que ela estava na fila aguardando, ela não chegou a ver o irmão dela? Ela não chegou a ver, não deixaram. Já começaram e disseram que se ela não saísse de lá e eu começar a tirar os carceleiros de lá. E falaram para a minha sobrinha, se vocês não saírem, a gente vai começar a tirar. E começaram a correr. O meu sobrinho estava com fome. Dois dias ele disse. Mano, traz comida porque eu não como há dois dias. Eu estou com infecção intestinal, com vômito e febre. Ele morreu com fome. Qual era o crime dele, que ele estava pagando? Três, três, tráfico, né? Mas ele já tinha ido por um vacilo. Ele já foi um erro. Um jovem sempre erra, meu Deus. Ele não matou ninguém. Ele não tirou a vida de ninguém. Foi a primeira vez que ele cumpriu a pena? Sim, sim. Ele já ia por semiaberto. E agora vocês estão tendo essa dificuldade na liberação do corpo? Na liberação do corpo. Não conseguimos. A minha família está esperando, meu Deus. O corpo... Menos o corpo. A gente quer o corpo. A mãe dele quer o corpo dele. De qualquer jeito, a gente quer. É o que esperamos. Menos o corpo. Como é que era o nome do teu sobrinho? Era o Clayson? Isso. É o Clayson. Por favor, meu Deus. O que você pede? Que alguém venha aqui tentar agilizar essa liberação? Ajuda. Cadê esse nosso governador? Que vai atrás. Apoiamos tanto. Botamos tanta gente aí. Quando eles querem votar, eles chegam nas nossas casas, descem nas favelas. Vão em todos os lugares. Mas na hora de apoiar, não tem ninguém. Obrigada. Olha, Luísa, esse corpo seria liberado agora por volta de 10h30, 11h da manhã e até agora não foi liberado. O único corpo a ser liberado foi por volta de 1h30 da manhã, que foi o Pedro Paulo Lima Xavier, de 25 anos. A família do Clayson, o nascimento, está aqui. Nós conversamos ainda há pouco. Ela está bastante emocionada, a tia dele, e aguarda essa liberação desde a madrugada de ontem e até agora nada. A gente vai continuar aqui no Instituto Médico Legal acompanhando essas liberações. E qualquer informação, qualquer informações nós traremos durante as nossas programações. Luísa, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Meia Chapeama. É esse o resultado aí, ó. Você que está em casa, você é jovem mesmo. Está nesse mundo do tráfico. Que entrou para esse mundo achando que seria magnífico. Seria o rei da cocada preta. Que iria ganhar muito dinheiro em pouco tempo. Mas da mesma forma que você ganha dinheiro muito rápido, a sua vida aqui na Terra pode se tornar muito rápida também. Olha só o que aconteceu. É o choro de uma familiar, de uma tia que perdeu aí o sobrinho. É esse o resultado. É isso que a gente lamenta. Porque esses bandidos vagabundos não são filhos de chocadeira. Porque tinha que ser filhos de chocadeira. Para que não deixasse a mãe, a tia, os familiares sofrerem dessa forma. Agora eu fico indignado pela seguinte situação. Se sabe que qualquer tipo de material ali pode se transformar em uma arma, por que não faz a limpa na cela? Por que não faz a limpa na cela? Por que não deixa os camaradas sem cama, sem colchão? Deixa os caras no chão. Deixa os caras no chão. Ah, mas tem direitos humanos? Direitos humanos para quem é humano direito. Não para bandido. Para vagabundo. Para safado. Porque se ele quisesse, se ele fosse outra pessoa, ele não estaria lá dentro. Se ele não quisesse essa vida para ele, ele não estaria dentro do sistema prisional. Infelizmente, o choro dessa tia. Infelizmente, o choro de uma mãe, o choro de um pai, o choro de um familiar. Mas não dá para dizer que seu filho, que seu sobrinho, que seu familiar é santo. Porque se ele estava no presídio, alguma coisa ele fez para estar ali. Agora, outra situação. R$ 2.500,00 é o preço que eu e você pagamos para sustentar essa bandidagem dentro do presídio. R$ 2.500,00. Aí eu quero saber o seguinte. A Secretaria de Segurança Pública, a empresa Humanizzare, vai ficar sentada assistindo essa baderna? Assistindo essa bagunça aqui no Amazonas? Será que é dessa forma que as coisas têm que acontecer? O espaço está dado aqui no programa da Mira. O secretário já veio aqui uma vez. Está aberto aqui. Nós tentamos nos comunicar com a empresa Humanizzare, que é a que gerencia, que é responsável por gerenciar os presídios, não só o Compag, mas seis presídios aqui no Estado. Vale ressaltar que o valor passado para o Amazonas é três vezes maior do que o de São Paulo, onde tem mais presídios ali, onde são gerenciados por eles. Eu já não entendo isso aí. Eu já não entendo isso aí. Já começa de uma forma errada. Mas a empresa não deu resposta alguma, não se pronunciou, e vai ficar esse silêncio. Vai continuar esse silêncio. Mas eu fico assim, cara, eu fico pensando, Eu tenho certeza que você aí de casa pensa da mesma forma. Se o camarada sabe que estão passando informações de dentro do presídio, por que não corta celular? Ah, mas carrega o celular. Por que não corta tomada? Ah, mas a mola da cama pode ser responsável por matar alguém. Por que não tira a cama? O camarada está lá porque alguma coisa ele fez. Se ele não quisesse estar lá, se ele quisesse ter uma cama quentinha, se ele quisesse ter uma internet, se ele quisesse ter um celular, se ele quisesse ter paz na vida dele, não estaria dentro do presídio. Não teria feito nada para estar lá. Mas se ele estar lá é porque alguma coisa ele fez. Gente, é incrível. É incrível como tanta justificativa existe para o que está acontecendo. Os camarada vão procurar justificativa até onde não tem para tentar dizer que foi por causa disso, foi por causa daquilo, foi por causa de não sei o que. Não, gente. Falta de administração. Simples. Simples. A única coisa que a polícia tem que fazer é recuperar o poder. Se vai sofrer pessoas, se vão sofrer gente, recupera o poder. Porque eu tenho certeza que mais sofrimento está o cidadão de bem, com medo de sair de casa, com medo de trabalhar, porque não sabe se volta. É esse o medo que nós temos que ter? Será que é eu e você que está em casa, que trabalhamos, que cooperamos para a sociedade, que pagamos o imposto de uma forma correta, vivemos de uma forma correta, será que é nós que temos que viver com medo? Será que somos nós? Está certo isso? Vamos mudar de assunto. A Força Tática da PM, em Parintins, procura preso do semiaberto suspeito de atirar contra a frentista. Está vendo? Olha só a situação. Traz aí, Tadeu de Souza, na tela do Namira. Bom dia, Luiz. Nós estamos aqui na 3ª Delegacia Interativa de Polícia, acompanhando o caso do frentista Kennedy de Oliveira Pimentel, de 35 anos, que foi alvejado com um tiro neste final de semana aqui em Parintins. O suspeito é Henrique Almeida Mota, 19 anos, que está no regime semiaberto, suspeito de ter executado a tiros o ex-presidente da Câmara Municipal de Parintins, Everaldo Batista, dentro de sua própria residência. O frentista, Kennedy de Oliveira Pimentel, 35 anos, contou que estava passando o turno para uma colega estagiária, quando o Rick chegou, abasteceu a motocicleta e, em seguida, anunciou o assalto e efetou disparos contra o frentista. Foram três tiros. Um deles acertou o braço esquerdo da vítima. Era esse o nosso destaque aqui da Ilha Tupinabarana. Volto com você aí no estúdio. Obrigado aí, Tadeu de Souza. Olha só, gente. Os camaradas que estão vendo que está livre aí, aí ficou mais corajoso para fazer o que eles querem aqui. É incrível. Todo dia tem assalto à loja, todo dia tem assalto a comércio, todo dia alguém morre porque reagiu ao assalto, todo dia alguém morre porque estava andando com o celular, que comprou por tanto trabalhar para ter alguma coisa boa e acontece esse tipo de coisa, né? Olha só, o irmão de um sargento da Polícia Militar foi executado a tiros na frente de casa na tarde desta sexta-feira, em Nova Esperança, Zona Oeste, Manaus. A vítima pode ter sido morta por traficantes da região ou realizar trabalhos de evangelização com usuários de drogas no bairro. O velório aconteceu nesta igreja evangélica, no bairro Nova Esperança, próximo ao local onde ocorreu o homicídio. Este homem relembra o quanto a vítima era querida por todos. Meu irmão, o cara sempre trabalhador, nunca se envolveu em nada. O pastor, onde eu ajudava a sociedade. O pastor João Rodrigo Alzir Neto, de 64 anos, foi assassinado na tarde desta sexta-feira, na Rua da Paz. Era por volta de uma e meia da tarde. O pastor estava na frente de casa quando os três homens se aproximaram. Um deles sacou uma arma e atirou diversas vezes contra a vítima. O trio fugiu em um carro, que dava cobertura. João ainda chegou a ser socorrido e levado para essa unidade hospitalar do Alvorada, mas não resistiu aos ferimentos. Familiares acreditam que a vítima foi morta por criminosos que atuam na região. O pastor, que é irmão de um sargento da polícia militar, realizava um trabalho de evangelização com usuários de drogas na comunidade. A ação pode ter sido mal interpretada pelos traficantes da área. Imagens da câmera de segurança de uma casa próxima flagraram o veículo usado pelos assassinos passando pela rua. Elas devem ajudar os policiais na investigação do caso. Obrigado, Evaldiano. Vai me dizer que um camarada como esse que faz isso não merece prisão? Gente, quero aqui primeiramente pedir perdão de vocês pelo clima pesado dessa segunda-feira aqui no programa. A gente não pode deixar de falar de um assunto tão sério como é esse da segurança pública. Nós vamos continuar acompanhando essa situação e amanhã nós vamos trazer mais informações que forma estão sendo direcionadas essas investigações e o que realmente está acontecendo. A gente não pode aqui deixar de ter um compromisso de informar você sobre tudo o que acontece em Manaus. Infelizmente, essa segunda-feira foi pesada porque assuntos foram pesados como esse de 15 detentos que morreram. Então, a gente vai continuar acompanhando o caso. Vamos trazer, atualizar você dessas informações e amanhã o programa da Mira traz mais informação para mim e para você. Obrigado aí por vocês terem nos recebido nessa segunda-feira. É só o começo da semana, mas eu prometo que amanhã eu consigo dar um sorriso para você aí de casa. Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra porque você pode ser o próximo a entrar na mira.